Bom dia Olha que lindo o dia hoje Muito bonito O dia vem vindo lá atrás Pra cá tá escuro ainda Olha lá Pra cá tá escuridão E aqui vem vindo um novo dia Muito bonito Bom dia a todos Que Deus faça a presença nesse dia pra vocês Que comece calma igual o mar Pai nosso Que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Não deixeis cair a tentação Mais livrais do mal Amém Abençoe Deus a todos Tchau 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 Tchau